...trabajos pertinentes, a 17ª sessão ordinária do exercício de 8.013, hoje, uma segunda-feira, dia 18 do mês de novembro. E para a abertura dos trabalhos da presente sessão, sua palavra, a Presidenta da Casa, a Vereadora, a Senhora Ivone Mazzini Pernomiano. Senhores Diretores, plateia presente, senhores funcionários da Casa e ouvintes da Rádio Difusora, boa noite. Sob a proteção de Deus, estamos ministrando o início ao trabalho da 17ª sessão ordinária do ano de 2013 e da 15ª Legislatura. Para tanto, solicito ao senhor, segundo o secretário, que proceda à verificação de presença. Ângela Iura. Presente. Antônio Carlos Rios. Presente. Fagner Vinícius. Presente. Ivone Mazzini Pernomiano. Presente. João Armando Acre Júnior. Presente. Júlio José Moreno. Presente. Moacir Pacheco Duarte. Presente. Ney Roberto Adama. Presente. Romildo Bernardo. Presente. Valdecir Pereira da Silva. Presente. Valdemir Antônio Uemura. Presente. Estaduoso Presente, Sra. Presidente. Vendo o quórum regimental, declaro abertos os trabalhos e solicito ao excelentíssimo senhor primeiro-secretário que proceda à leitura da sessão anterior. Pela ordem, Sra. Presidente, eu gostaria de pedir a dispensa da leitura da ata, tendo em vista que já é de conhecimento dos cidadãos e também dos senhores vereadores. Em votação, o pedido de dispensa da leitura da ata do vereador Romildo. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Dispensada a leitura da ata, apelendo o que determina o artigo 275 do regimento interno dessa casa, comunico aos novos pares que a sessão de hoje será inicialmente coordenada de forma a discutir e votar o projeto de lei número 041-2013, que estima receita e fixa a despesa do município para exercício de 2014, assim como estará também para discussão e votação do projeto de lei 023-2013, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Lucélio para o quadriênio de 2014-2017. Portanto, solicito ao senhor primeiro-secretário que proceda a leitura e apresentação das proposituras em questão, com 30 minutos preservados para o procedimento de discursão. Boa noite a todos os presentes. Boa noite especial ao tenente Tiago, da Polícia Militar Ambiental. Passamos então a leitura dos dois projetos a serem deliberados na noite de hoje. Primeiramente, o projeto de lei municipal 041-2013, do interessado da Prefeitura Municipal de Lucélio, que estima receita e fixa a despesa do município de Lucélio para o orçamento de 2014, R$ 45.454.000,00. O presente projeto já foi lido, senhora presidente, na sessão anterior e está à disposição da senhora para discussão e votação. Em primeira discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, quem estiver de acordo permaneça como está. aprovado por unanimidade. Orçamento, então, aprovado por unanimidade, em primeira votação. Projeto de lei municipal nº 23 de 2013, interessado da Prefeitura Municipal de Lucélio, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Lucélio para o quadriênio de 2014 a 2017 e da outras providências. Presente projeto também protocolado na casa do dia 29 de 4 de 2013, que já foi lido, senhora presidente. Em discussão, o projeto de lei municipal nº 023-2013. não havendo quem queira discutir, em votação, quem estiver de acordo permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Concluído, então, essa primeira etapa da sessão, onde foi deliberado o orçamento e o plano plurianual, passamos, então, a leitura do resto da matéria do expediente. Projeto de lei legislativo nº 7 de 2013, interessado do vereador Fagner Vinícius Bússida Silva, que dispõe sobre a divulgação na página oficial da Prefeitura Municipal, na internet e nas unidades básicas de saúde do município, de uma relação dos medicamentos disponíveis imediatamente e dos que estão em falta, bem como a previsão do recebimento dos mesmos. O presente projeto já foi lido em sessão anterior e será discutido e votado na ordem do dia. Projeto de lei legislativo nº 9 de 2013, interessado do vereador Fagner Vinícius Bússida Silva, que dispõe sobre a instituição de campanha de conscientização contra queimadas no município de Lucélia e da Outras Providências. O presente projeto já foi lido em sessão anterior e será discutido e votado na ordem do dia. Projeto de lei legislativo nº 10 de 2013, interessado do vereador Valdemir Antônio Uemura Mirão, que visa orientar e desestimular a venda, oferta, fornecimento, entrega e permissão do consumo de bebidas alcoólicas às mulheres gestantes em período de amamentação, no âmbito do município de Lucélia e da Outras Providências. Mensagem justificativa. O Ministério da Saúde aconselha que mulheres grávidas não tomem nada de bebida alcoólica, pois o bebê é afetado dentro do útero rapidamente através da corrente sanguínea e da placenta. Mulheres que fazem ingestão de álcool durante a gravidez correm o risco de terem filhos com síndrome alcoólica fetal, SAF. Crianças nascidas com essa síndrome podem sofrer de retardo mental e do crescimento, além de distúrbios de comportamento, de fala e linguagem, de concentração e de hiperatividade, etc. Também a ingestão de bebidas alcoólicas durante o período de amamentação pode trazer sérios problemas e riscos para as crianças. É sabido que algumas instituições e organizações já vêm realizando trabalho com a finalidade de orientar as mulheres a não consumirem bebidas alcoólicas durante toda a gestação, bem como, no período de amamentação, dentre elas o Rotary Club, inclusive o de Lucere. Assim sendo, pelas razões apresentadas e objetivando a preservação e garantia de vida, principalmente ao feto, propõe-se o projeto de lei a seguir e peço aos nobres pares o apoio nessa digna intenção de garantia constitucional de vida. Valdemir Antônio Emura Mirão, vereador. Projeto de lei nº 10, de 2013, autor Valdemir Antônio Emura Mirão, que visa orientar e desestimular a venda, oferta, fornecimento, entrega e permissão do consumo de bebidas alcoólicas às mulheres gestantes e em período de amamentação no âmbito do município de Lucere e das outras providências. Artigo 1º. São obrigações dos comerciantes, empresários e todos os demais responsáveis pelos estabelecimentos comerciais que comercializam ou disponibilizam de algumas bebidas alcoólicas. 1º. Afixar avisos, cartazes e outros meios que visem a orientação e desestimulação à venda, oferta, fornecimento, entrega e permissão de consumo de bebida alcoólica, ainda que gratuitamente às gestantes e às mulheres em período de amamentação. 2º. Utilizar mecanismos que assegurem no espaço físico, onde ocorra a venda, oferta, fornecimento, entrega ou consumo de bebida alcoólica, a integral observância ao disposto nesta lei. Parágrafo 1º. Os avisos e outros meios de que trata o inciso 1º deste artigo serão afixados em números em números suficientes para garantir a sua visibilidade na totalidade dos respectivos ambientes. Parágrafo 2º. Nos estabelecimentos que operam no sistema de autosserviço, tais como supermercados, lojas de conveniência, padarias e similares, a sinalização de que trata o inciso 1º deste artigo será afixada nos locais em que as bebidas alcoólicas estiverem dispostas. Parágrafo 3º. O tamanho do cartaz ou aviso de que trata o inciso 1º deste artigo não poderá ser inferior a 20 por 30 centímetros e deverá conter os seguintes dizeres. Prevenção síndrome alcoólica fetal. A ingestão de álcool durante a gestação pode prejudicar a saúde do feto. Parágrafo 4º. Consideram-se bebidas alcoólicas para efeito desta lei. As bebidas potáveis com teor alcoólico superior a meio grau gailo sac. Artigo 3º. No não cumprimento desta lei, acarretará o infrator as seguintes sanções. Inciso 1º. Notificação por escrito ao responsável pelo estabelecimento para regularização em 15 dias. Inciso 2º. Aplicação de multa no valor R$ 300,00 no caso de não atendimento da regularização no prazo estabelecido no inciso 1º. Inciso 3º. Persistindo o descumprimento será considerada reincidência, aplicando-se em dobro a multa prevista no inciso 2º. Artigo 4º. O Poder Executivo, através de seus órgãos competentes, fiscalizará o cumprimento do disposto nesta lei. Artigo 5º. Os Poderes Legislativos e Executivos deverão realizar ampla campanha educativa, através de palestras com profissionais da área da saúde e nos meios de comunicação, rádios, jornais, faixas, cartazes, rede social, etc. O objetivo é um esclarecimento sobre as proibições de sanção impostas por essa lei. Artigo 6º. Fica criado o Dia Municipal da Concientização da Síndrome Alcoólica Fetal, fixado em 18 de novembro, data em que deverão ocorrer ações de conscientização a toda a população do selenso. Artigo 7º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 45 dias após a sua publicação. Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a atualizar anualmente por decreto o valor da multa com base na variação no período do índice de atualização dos tributos municipais. Artigo 8º. Esta lei entre vigor no prazo de 90 dias após dar a sua publicação, revogadas as exposições ao contrário. Sala da Sessão José Firpo aos 12 dias do mês de novembro de 2013. Valdemir Antônio Memor, Mirão, vereador. O presente projeto se encontra com o parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Será expedido e votado no órgão do dia. Obrigado. Obrigado.